O homem do jeito não tem namorada Não tem nenhum amigo e nem telefonema Não escreve pra ninguém, não recebe nem pecados Só está preocupado em guardar seu coração O homem desejo está sobrefeccionado Acredita em pessoas, em funções de cinema Recebi o dia inteiro em baixos do cobertor Só tem o som e o ato pra esvançar a sua vida Fazer o novo desistir do seu solteiro Até quando o cabelo se agarrou em missão Com roupas com as mãos, não se esconder o banheiro Veio só o dia inteiro pra poder se esconder O homem desejo 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 Não tem namorada Não tem nenhum amigo E nem me recomenda Não escreve pra ninguém Não recebe nem pecados Só está preocupado em guardar seu coração O homem desejo Está tão decepcionado Acredita em pessoas, em funções de cinema Recebi o dia inteiro em baixos do cobertor Só tem o som e o ato pra esvançar a sua vida Fazer o novo desistir do seu solteiro Até quando o cabelo se agarrou em passares Com roupas com as mãos, não se esconder o banheiro E 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 não se esconder o banheiro O homem desejo 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 O amor de Deus